Música de introdução Fala galera, nós estamos aqui pessoal e hoje nos inscritos de City Temos aqui o Tiger H1 que vocês votaram seus doidos rapaz Agora vocês vão ver a lenda brilhar rapaz, a lenda Isso aqui é um tanque que é a lenda da segunda guerra mundial Então vocês pediram, vocês vão ver a lenda brilhando no vídeo de hoje O Tiger H1, canhão de 88, blindagem frontal 102mm, lateral 82 e traseira 82 Blindagem da torre 100, 82 e 30 na traseira, 82 na lateral Canhão 88 de 162mm de perfuração Vamos mostrar aqui para vocês a Panzer Grenade Panzer Grenade 39, 165 a 10 metros E 100, 500, 150mm de efetividade a 500 metros Temos também a munição HIT 110mm, pouquinha coisa né Mas enfim O que é massa que temos para ele E a melhor angulação A melhor angulação dele está na thumbnail deste vídeo Vocês vão ver a melhor angulação dessa coisa linda Maravilhosa, gostosa Eu quero uma miniatura para mim Então galera, lembrando frigos na descrição Baixe frigos pelo meu link aqui para o seu aplicativo do Bluestech E o Android Para fazer admissõezinhas, tarefas na verdade diárias Para você ganhar seus Golden Eagles Para poder comprar um dia de prêmio Entre outras cositas Mas a galera que está baixando, que baixa né Na verdade faz aí, consegue juntar um bom Golden Eagle Para te dar um gás no jogo que você gosta né Um jogo gratuito, pelo menos não custa nada Partiu galera Então vamos embora para o Tiger H1 Deixa o teu like já no início do vídeo para dar aquele gás Então, de novo Tiger H1 Aspa porra, ferrou, vambora Você sabe José Não, não sei Olha, você é um tanque bonito no meio do nada Ih rapaz, eu tirei a decoração sem querer Paciência Sai da Shorn Sai da Shorn Porra Vocês não tem a camisola de inverno do Tiger Os senhores que jogam supostamente há 3 anos como vocês dizem Capaz, eu peguei esse Tiger Mas eu não sei Acabou de espadar o Tiger Que eu fiquei sábio que eu ouvi você falando É, né Eu posso ter sido um cara muito azarado e não ter pego Mas enfim, acontece, faz pai da vida E vamos lá O que é isso tipo, é o Russian Bias O Russian Bias É, claro Sempre Forever and ever É, eu quero botar meu Panther também assim ó Cheio de treco na toa Opa, temos um Tiger Diesel aqui Porra Não, sério, peraí Três Tiger Diesel, não só um Não, não, tudo bem meu Quero dar um zoom isso aqui Vai Cadê o Tiger Sineril? Olha esse aqui Ah, tá aqui Além de botar, além de ter as treco na torre Ele botou um porrada de mato branco Eita, caramba, eu capotei uma árvore aqui As treco já vende Seria a arrumação da Gardinha Pra falar que ele é melhorzinho É pra vender, pra ganhar dinheiro Pra ganhar denaro, pra ganhar denaro, senhoras Ganhar denaro, denaro Vamos ver o que temos aqua Rapaz, é muito trito, eu vou usar essas montanhas aqui Respondei, que eu não quero é batida não Especi aqui os vales A gente tá nos enfrentando Americanos e Russian Dias, hein Americanos e Russian Dias Americanos é tão fácil A gente pode encontrar Hellcats, o que teoricamente é bom e ruim Bom porque a gente mata com um tiro, basicamente Ruim Pensa em coisa pior, rapaz Pensa no Bulldog Se não tiver um T32, a gente fura Bulldog, né, velho Olha o Bulldog ali no hotel Já que você falou É verdade Eu tô falando Vocês tem que pensar em coisa pior Ah, ele parou Ele foi pra frente e voltou Filho da puta Pera aí Tem uma... Filho da porra Aquela carcaça do tanque ali, mano Matei Oh, b**** Peguei Eu só vi... O Ercim falou Tem que pensar no Bulldog Eu só olhei a torrezinha correndo ali Ah, então Nos amigos Estão lutando Mas não sabemos o que estamos falando Opa Opa Opa, opa Torrezinhas Torrezinhas dançantes Chico, suas 12 horas Subiu e desapareceu Tem um EC Um EC? Ah não, não é esse não EC não Entendi Também as 12 tem um EC Caramba Opa O cara derrubar árvore Quando saíram o Lumberjack A galera tá atirando violentamente ali Olha lá Vem uma... Opa Ali o que? O cara derrubar árvore Saudade de quando podia derrubar árvore Quando saíram o Lumberjack Ai, ó Se você tem saudade do Lumberjack Eu tenho saudade do Last Man Stand Caramba, velho É, eu não tenho saudade não É, eu não tenho saudade não Eu tenho saudade do Last Man Stand Eu tenho saudade do Last Man Stand Eu tenho, matar um outro esse tipo É, você deveria... Last Man Stand, tipo Deveria ser encenado Tipo Você é o único Vivo no seu tanque Você tem que Tirar o corpo do piloto do lugar Tirar o corpo do... Do Gunner do lugar É Deve ser uma coisa maravilhosa Pra se fazer, né Mas enfim Não, seria muito interessante Depender do sentido da impressão É tirar o corpo, né É só carne moída mesmo Ou ir Com licença, meu amigo Deixa eu pegar a sua cabeça Que está aqui rolando pelo chão do tanque Vou colocar em outro lugar O seu corpo A outra metade eu deixo ali Deixa eu usar o seu assento Para eu atirar em alguém É Pois é, né Enfim Falo nada, Gajin Que ideia de bosta de vocês Vocês não consultam a comunidade não, né Beberiam Os 122 e os 122 Tomou um tiro ali Estou escutando tiro de 100mm Os 100 Os 122 Eu tomei um tiro bem no driver Uh! Achei, achei a galera Achei o S2 E tem... Caralho, tem 3 caras aqui Perdi um driver só Tô chegando aí, Silvio Mas como é que tá aí? Tem visual legal? Ah, é Aí Aqui ó Tô na minha 11 Ó É um Hellcat É um Super Hellcat E um IS-2 Boladão Você tá vendo pelo comandante Porque você não tem visão nenhuma daí É, eu tô vendo por cima da torre mesmo, rapaz Eu tô lagadão, então eu tô cagado Puta, tem um cara bem aqui do lado Nossa, eu tomei na torre Eu vi... Puta esse cara aí mesmo Não furei, não furei Não furei Meu Deus, como vocês não furaram, velho O Sherman Jumbo 76, então Não, velho Que Sherman, velho Não, acho que Não, parece que é o Sherman S3 Ué, para Para, canhão De subir Lagou, lagou O Demos tá sacudindo Jogou o Breakdance Matei, 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 matei Matei o Slugger Não, se matou o que tá em baixo Ou que tá em cima lá Tem dois, tem dois Tem dois Tem dois Tem um Eu não posso fazer nada Matei, pronto Se não fazer nada rápido O inimigo vai morrer Agora eu consigo fazer uma coisa Mas eram uns dois aqui, velho Eram um Slugger e um IS-2, né? IS-2 Oh, caralho Eu tirei sem querer É Tô travado no lag aqui Então eu tô no stand-by Caramba, realmente Esses controles tão meio zoadinhos Os atos de torres, velho Allied forces have captured a zone Mano, eu só tô com três tripulantes Pequeno era o last main stand e agora Tiro do last main Eu tomei um tiro na torre, meu amigo Foi só bounce Agora fudeu, vem avião, né? Ai, bomber Morra Morra Quem dera eu tomasse um bounce Mirou É angular a torre Angulado Tomei no chassi, velho Aí, o lag parou Bora, bora, bora O chassi tava angulado Antes que você venha e fala Pera aí Aí, olha, é o bomber Bomber Sai, bomba Sai, sai, sai Por que tem que ser eu? É verdade, eu tava em campo aberto O cara mirou no EC, viado Eu também tava É que não Ele não me viu porque eu sou um tag branco Ixi E WB Wind aqui na vela Vamos fingir que ele não me viu porque eu sou um tag branco Ai, lá vem ele na minha direção Ou não Ou sim Não sei Agora foda, ele fica olhando Foda tem que ficar Foda tem que ficar Não, não Não, tô vendo só um antiaérea Ele na esquerda, foda É Eu só vejo florestas aqui Isso que é um problema, né Que eu tô avançando que nem maluco Porra louca Na vida Caralho, eu não acerto um tiro Mas Tá mega Chico Maca Ah, agora apareceu Aí Ah, tá foda Já faz 3 horas ali É, mas eu não tenho Visado daqui Não tem um murro cobrindo ele Dando proteção A lateral dele Ah, ele tá Só quando ele vai pra frente Dá pra tirar Ah, então o Tigere avançando pra cima dele ali Tico, olha Eu tinha que ver Na minha visão Porque você tá fazendo um break dance Dá a impressão que você tá trepando num tanque, cara Iiiiih É o lego, entendeu Você tá tipo Pra cima e pra baixo Pra cima Olha, que que isso Opa Tico Tico Você tá na versão penthouse aí Do, 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 do tanque, né Oh, né Tá com essa Tá com essa Tá com essa Pelo amor de Deus Tá enchendo o saco S2 de costas Baixa a mira, porra Eu não acerto, cara Eu não acerto Eu não acerto Ah, mataram Ah, e S1, na verdade Mas eu não acerto Mataram na mesma hora que eu atirei Que vacilação, jovem Oh, Demis Por que você vai atirando no cara que eu tô espotando faz 3 horas? Chico, porque eu não tenho visada, meu amigo Meu lindo Você pode Ae, acertei, caralho Tá todo fudido Não vai atirar mais Eu salvei você, menino de germar Se não se preocupe O cara avisou que tem um monte de nico flanqueando na esquerda Lá na floresta Um deles é o SM36 que eu tô atirando Tá morto? Não, né Eita Ele tá ali ainda Tá ali Ah, tá Tá ali andou Eu errei o tiro mesmo O medo é Ufa, meu medo é completamente esse daqui Cadê? Nem a caça, porque eu tô cantearela não aparece ali orando Mais? Tomando que é no bicho lá Opa O S2 O S2 O ventilei S2 Cara, tem um TD do meu lado aqui Pode ser Um TD pode ser um SUB122, ISU122 na verdade O SUB122, ISU O SUB122, ISU O SUB122 eu saberia Caralho Cara, ele tá na meia 12 horas velho, só que eu não tô achando por causa da árvore Tem muita árvore Eu sei meu amor, eu estou descendo, olha só como é Batei pronta Eita porra De onde que veio Que era o que? Caralho, tem um T25 planqueando a galera pela direita Tá indo em direção ao spawn Direita? Foda a gente enxergar cara Foda Nossa, eu tomei lá Caralho, olha da onde eu tomei mano Agora ainda Onde o cara tá Foda-se 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 Puta, tem um cara ali atrás de mim Vai morder Ele vai morder Eu vou tentar sair um pouco da floresta e poder ter a visão desse cara aí Mas o machine gunner é horizontal Ah, tadinho do PT-76 Oi PT-76 Perdido no meio do mapa Olha o PT-76 perdido no meio do mapa Ai, deu de cara comigo, nem olhou pra mim que tava olhando pro lado Peguei o canhão dele, pronto, atiraram e não atira mais Nossa, o idiota atirou esse Ai, deu uma damage Fica da puta Ele pegou e disparou No que ele quebrou com ele, ele segurou o jota Desistiu Ah não, eu to furando o IS-2 de lado Não tão de lado, ele tá angulado Enfim Vamos mirar na sua água Não tá pra mirar Matei Matei, 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 matei Eu tô morto Dead Então, você não tá na minha câmera, pô É, eu minimizei o jogo, velho Ah Cê tá zoado É, eu tô... Tô mais de cara do que... Velho, é a lenda Tio Tio Cannon Bridge Gunner Já não tá mais rápido Lode na realidade Tão na minha T-34 Ficou na pa... Cadê? 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 Cadê Tio Cadê? Cadê Tio Cadê Tio? Cadê Tio? Cadê Tio? Cadê Tio? Cadê Tio? Cadê Tio? Cadê Tio Morreu Se for um cruzador, fora você faça. A Red Team manda um abraço. Exatamente. Aliás, qual era o cruzador? Se você consegue imaginar qual era o cruzador alemão que estava no filme? Uma fácil ideia. Pois é, parece um... Eu nem assisti o filme. É da classe do... Do rum ou do ripper? Do admiral ripper. Ah, porque eu lembrei que parece muito um ripper mesmo. Os caras foram rindo ripper. Bom, enfim, galera. Tem um vivo apenas e a SP51 aí. Olha que alegria, que beleza. Tiger H1, né? Eu estou atrás... Caramba, eu matei 5, o Chico matou 3 e 1 assiste. Não anda. E o Chico tem mais pontos que eu. Tá bom, né? Filhão, quantos tiros de MG eu não dei nos caras? Ah, por isso. Eu dou tiro de canhão e o Chico dá tiro de MG. Eu tinha que exportar todo mundo para vocês e ninguém matava. Eu fiquei atirando MG, dando hit, hit, hit. Ah, beleza, rapaz. É lenda. Melhor angulação de todas é essa aqui, ó. Melhor posição de angulação é essa aqui, ó. Quem está de frente com você, nada te fura nesse tanque. Não, reto também não, né? Olha só, que coisa linda, velho. Olha só, dá até para tirar aqui. Olha só que coisa gostosa de ver. Olha isso. Alguém comentou lá no post, esse, né? Vou até... Facebook. Eita, olha, velho. Vou até tirar uma foto aqui. Ah, você? Sucesso, rapaz. Ah, não tenho avisado. É o sucesso. E, galera, então, com isso, eu vou encerrar o vídeo. Essa partidinha linda, maravilhosa de Tiger H1. Temos aqui 15 minutos. Lembrando que o Chico vai fazer a próxima lista de aviões. É, o SC fez cagado. Ah, eu liberei a camuflagem da neve. Olha aqui, ó. Winter camuflagem. Liberei. Falei para vocês? Ah, moleque. Então, enfim. O Chico vai fazer a próxima lista agora de aviões para vocês aí. Aviões. Vamos botar tier... Baixo. Vamos botar tier baixo. Vamos botar tier 1 e tier 2. Ou não? Não ia ser os coisas japoneses. Ah, não. Você já fez os coisas japoneses. É. Tier 2? Não. Deixa eu ver. Tier 2, tier 3... Não sei. Jato já foi recente. Rapaz, Chico, se vira. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou. Eu fui. Nós fomos.